Música 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 Olá, Duda NathCast! Tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui com as minhas amigas youtubers Lá vai do lado Mariana Almeida e Mariana Cogli Então, hoje nós vamos fazer Um sorteio de um Overbox E Então, vamos para as regras Que não é a reação Se inscreva no canal das quatro Deixar muitos gostos Deixar os curtidinhos A curtidinha A curtidinha A A terceira regra para encher o formulário Somente uma vez Está na descrição do vídeo Está na descrição do vídeo É uma chance extra? Então, segue todas nós lá no Instagram Que você vai ter mais uma chance Para participar do sorteio E tem mais chance de ganhar Os novos Instagram Estão na descrição E deixe no comentário Hashtag Se inscreva no canal Se inscreva no canal E me segue em todas as minhas redes sociais Que estão aparecendo aqui na tela Eu mandei a corrente do vídeo E eu também quero agradecer As minhas seguidoras que vieram E as que não puderam vir Mas serão outros Então, beijam e tchau, tchau Tchau, tchau Tchau